Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na receita de hoje eu vou estar ensinando vocês fazerem esse delicioso doce de abóbora moranga com coco ralado. Fica muito gostoso! Fica comigo aí até o final para vocês estarem aprendendo passo a passo. Se gostar, deixe seu joinha e compartilhe e deixe o sininho ativado em todos. Primeiramente vou estar picando a abóbora toda em cubinho, bem miudinho mesmo, para quando eu colocar ele no açúcar, na calda que eu vou estar preparando, ele vai derreter. Aqui eu vou estar usando meio copo de açúcar demerara, 50 gramas de coco ralado, 12 cravinhos e meia abóbora moranga. Aqui eu vou estar colocando o açúcar e sempre mexendo para não queimar. Mexer bem até derreter todo o açúcar. Agora já está no ponto para me estar adicionando a água. Mas cuidado pessoal, coloca bem devagar para que você não venha queimar. Vai adicionando aos poucos. Aqui já vou despejar toda a abóbora na cauda. E mexer bem e deixar cozinhando até ele ficar bem macio para a gente estar amassando. Aqui já vou amassar. Ele ficou moreninho assim pessoal, porque eu coloquei açúcar demerara. Se você colocar açúcar cristal, ele vai ficar bem clarinho, vai ficar no tom da abóbora. Amasse bem até ficar toda lisinha a massa. Agora já vou colocar coco ralado e continuar mexendo. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Fica parecendo uma cocada. Agora eu vou colocar o cravo também. Se você não gostar de cravo, coloca canela. Já está no ponto. É só tirar agora e deixar esfriar. Se quiser uma quantidade maior, é só dobrar a receita. Agora é só levar à geladeira. Olha como ficou. Gente, fica uma gostosura mesmo. Muito bom. Se vocês fizerem aí, vocês me falem se deu certo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.